O Eu Sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Nesta noite eu te convido a dormir ouvindo as afirmações poderosas do Eu Sou através de um mantra. Você vai ouvir algo em torno de 20 afirmações e elas vão ser repetidas durante todo o áudio. O meu objetivo é que estas afirmações do Eu Sou possam ativar em sua mente subconsciente o poder da cocriação. Você não vai pedir, você não vai dizer o que você quer, você não vai criar uma intenção. Você vai dormir esta noite simplesmente colocando dentro do seu subconsciente a informação de que tudo o que você deseja já existe, você já é esta coisa. Afinal, muita gente confunde a lei da atração, acreditando que a lei da atração dá aquilo que você quer. Mas na verdade, a lei da atração dá aquilo que você é. Para você ter dinheiro, você precisa ser dinheiro em termos vibracionais. Ouça este mantra do Eu Sou enquanto dorme e você vai ativar de uma vez por todas a lei da atração e vai manifestar os seus desejos da forma mais fácil que existe. Apenas feche os seus olhos, escute as palavras e deixe a mágica acontecer. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a felicidade. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a energia que eu tenho e sou a energia que eu tenho e sou a felicidade e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou o imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou a saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou o sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou a gratidão por tudo aquilo que eu tenho e sou. Eu sou feliz. Eu sou riqueza abundante. Eu sou a conexão com o dinheiro que chega de todas as direções. Eu sou saúde infinita. Eu sou sucesso. Eu sou a tranquilidade. Eu sou a cocriação da minha nova realidade. Eu sou a energia que manifesta qualquer desejo. Eu sou a presença divina vivendo aqui e agora. Eu sou uma parte de Deus vivendo em um corpo físico. Eu sou a riqueza e o amor de Deus. Eu sou a saúde e a abundância deste universo. Eu sou a felicidade e o bem-estar. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou a força que atrai qualquer pensamento. Eu sou um imã de milagres. Eu sou o domínio do meu próprio destino. Eu sou o domínio do meu próprio destino.